Vou mostrar os quadros, um por um aí, por favor. Quem me mandou isso aí foi o meu querido amigo, o Emanuel Nery. Você faz ideia, Meire. Olha essas pinturas, vão passando, por favor. Olha que coisa linda, que obra de arte. Que bom gosto, jogo de cores. Olha só o que a gente está vendo aí. Vou mostrando. Vocês não imaginam quem fez isso. Olha só. Esse trabalho aí foi realizado, foi realizado pelas crianças e adolescentes da Vila Princesa. Olha que coisa impressionante. É um projeto voluntário que elas estão realizando ali e que merece a atenção de todos. Quem sabe até apareça um, alguém para patrocinar essas crianças aí. Um trabalho mais importante ainda. O Emanuel Nery ficou emocionado quando viu essas obras na exposição que está acontecendo aí no Porto Velho Shopping. Trabalha um resgate maravilhoso de esperança e dignidade para essas crianças e jovens. Está dizendo aqui o Emanuel Nery. O projeto é Meninos da Vila. Projeto Meninos da Vila. Tem aqui o convite. Meninos da Vila reciclando a esperança. O que está acontecendo, para vocês entenderem. abriu Meninos da Vila no Porto Velho Shopping, segundo piso, de 13 a 31 do 8. Até o final desse mês, você poderá ir lá no Porto Velho Shopping e assistir essa exposição dos Meninos da Vila. Parabéns e muito obrigado, meu caro Emanuel Nery. Ana Lúcia Araújo, dizendo que essas crianças, que a gente falou aí dos Meninos da Vila, precisam de investimento nelas. Precisa de uma chance. E ela diz que vai lá assistir.